Yo people, KV aqui, sejam muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube e às nossas redes sociais. Neste vídeo vamos falar de mixagem, mixagem de áudio através do Ableton Live. Aquilo que eu pretendo aqui neste vídeo é falar-vos dos 10 plugins que eu mais utilizo no meu workflow e no meu processo criativo para fins de mixagem e sound design. Existirão aqui plugins que eu utilizo mais para sound design, mais para a parte criativa e estética para dar uma certa ambientação, um certo efeito, fazer soar de determinada maneira. E depois temos a parte de mixagem que tem a ver com o polimento da música, tem a ver, portanto, com os níveis para que não haja sujidade no som, enfim. Eu vou falar aqui da forma mais resumida possível dos 10 plugins que eu mais utilizo, portanto, para sound design e mixagem e no final do vídeo, para quem vir o vídeo todo e ficar até ao final, eu vou vos deixar 10 dicas fundamentais e essenciais para quem se quer lançar nesta arte também. Porque mixar também acaba por ser uma arte, muitas vezes é um trabalho difícil, não é qualquer um que o domina e muitas vezes é preciso uma vida inteira para aprender a dominar a mixagem como deve ser. Enfim, é todo o universo por explorar e eu quero partilhar aqui com vocês um bocado do meu workflow, no fundo. Aquilo que eu vou passar aqui não é regra, ok? Existem certos plugins que deves utilizar de certa maneira, mas no fundo podes utilizar os plugins como der mais jeito. Antes de avançar no vídeo, vou apenas pedir que não te esqueças de deixar um like para fortalecer e isso ajuda muito a que o nosso conteúdo chegue a mais gente e a mais pessoas, obviamente, e motiva-me também muito aqui deste lado. Se estiveres aqui pela primeira vez no nosso canal, não te esqueças de te inscrever e ativar o sino das notificações para não perderes nenhum dos nossos vídeos. Todas as semanas estamos aqui a partilhar vídeos sobre produção e beatmaking e também estamos em www.kvmusicbeats.com onde temos os nossos cursos especializados em Ableton Live e FL Studio caso queiras aprofundar-te nesta aplicação e iniciar-te a tua jornada e a tua atividade neste negócio de fazer beats e produzir música. Vamos lá então. O primeiro plugin que eu quero recomendar aqui é o AutoPen e o AutoPen ajuda-me muito não só no sound design, para a minha imagem 3D, isto é, a panorâmica joga com a definição de esquerda e direita. Para que lá do ouvido, neste caso esquerda e direita, tu vais enviar o áudio e a partir do momento que tens uma diferença entre esquerda e direita começas a criar então a imagem 3D, o dito estéreo. Quando as duas coisas estão a tocar exatamente igual nos dois ouvidos é porque tens o mono, neste caso o mono e dois canais. E portanto a panorâmica joga com este efeito de enviar o áudio para a esquerda e para a direita. Normalmente no Ableton Live tu podes enviar o áudio de qualquer canal através aqui do mixer. Portanto tens aqui este knob, se eu puser este knob todo à esquerda o áudio vai todo para a esquerda, se eu puser à direita vai todo para a direita. Ou então eu posso regular aqui a porcentagem que eu quero enviar para cada um dos lados. Isto aqui, portanto, é só para sim que não é novidade nenhuma. Agora tu podes controlar esta parametrização de panorâmica através também de envelopes. Se vieres aqui assim, é esta opção aqui. Tu desbloqueias os envelopes e podes configurar, por exemplo, estamos aqui nesta régua dos drums. Eu posso ir aqui ao mixer, depois escolho o track panning e posso dizer aqui através de envelopes que eu quero isto à esquerda, quero isto à direita, ou melhor, quero isto à direita, quero isto à esquerda, quero isto a variar aqui. Portanto, isto é um trabalho descomunal se tu quiseres, por exemplo, enviar elementos sim e elementos não para a esquerda e para a direita. E então é aqui, eu agora vou já, para já apagar isto, só para não criar aqui confusão. Portanto, o que eu quero falar aqui é do auto pan. O auto pan está aqui nos audio effects, pitch e modulation e depois auto pan. Dentro do auto pan temos alguns presets, não vamos usar nenhum preset e o que eu vou fazer é colocar este auto pan dentro desta bateria que eu aqui tenho. Eu vou passar a tocar para vocês ouvirem. Esta bateria está neste drum loop midi aqui, só que há aqui uma cena dentro desta bateria que é este prato, por exemplo. Eu uso isto muito nos pratos. Este prato aqui, vamos selar. Ele neste momento está a tocar igual dos dois ouvidos. Eu quero fazer este prato variar entre esquerda e direito automaticamente sem ter que configurar nenhum envelope. Quero isto de forma automática, instantânea, tipo em 5 segundos. Então o que eu faço é clicar duas vezes aqui neste close hi-hat e arrastar este auto pan aqui assim para dentro do drum rack para esta posição especificamente. Porque se eu colocar fora do drum rack, este auto pan vai afetar todos os samples que estão aqui. Não é isso que nós queremos. Nós queremos só afetar este hi-hat close. Ele está neutro, reparem. Está em mono, ou melhor, está igual para a esquerda e para a direita. O que é que nós vamos fazer? Começar a configurar isto. Portanto, eu vou configurar aqui o amount mais ou menos a 75%. Rate vou manter para que seja mais ou menos assim. A fase vai ser, portanto, meio que cruzada. Não vai andar junto só na esquerda e no direito. Não, vai, neste caso, cruzar esquerda com direito. E depois, tenho também aqui a forma mais à frente. Estou tentando acertar isto. Aqui a forma se é quadrada, se é mais forma de onda. Vamos ouvir agora. Se eu aumentar o rate, quase que distorce. E se eu mudar a fase, ele ou toca num ou toca no outro. E assim, oscila entre os dois. Enfim, é bastante simples. E neste momento, já tenho o áudio a sair diferente do esquerdo e do direito. E basta olhar aqui para o mixer. Reparem que o esquerdo e o direito já não estão a tocar igual. Se eu desligar o Auto Pen, ele aqui toca sempre igual. Se eu agora ligar, então, reparem que já temos uma oscilação entre o esquerdo e o direito. E conforme eu vou aumentando isto, isto vai se sentindo ainda mais. Ok? É bastante simples. E às vezes isto poupa muito trabalho quando queres fazer uma automação. Portanto, uma variação automática, no fundo. Fica aí a dica. Auto Pen, eu utilizo isto muito nos pratos. Mas também podes usar isto em qualquer outro áudio ou em qualquer outro elemento que dê jeito para ti. O segundo plugin é um clássico. É quase como trazer a Epa para E, mas eu não podia deixar de falar. É o clássico Reverb, que aqui está. E ainda dentro deste prato, nós vamos aplicar aqui o Reverb para tentar continuar a melhorar aqui o desenho do nosso prato. Inicialmente, se eu agora desligar o Auto Pen e o Reverb, tínhamos isto. Neste momento, com a variação de esquerda e direita, temos isto. Atenção que, com esta variação de esquerda e direita, nós perdemos um bocado de força, um bocado de volume. Então, se calhar seria pertinente, aqui neste Close Ahead, nós aumentarmos aqui um pouco o volume. Porque eu agora, quando ativar o Reverb, eu vou voltar a perder força. Tenho muito Reverb. Portanto, eu vou diminuir aqui o Dry-Wet. Vou também diminuir um pouco o Decay, para que não se arraste tanto. Vou pôr isto, para já, em Stereo, porque eu tenho a panorâmica dentro destes pratos. Não faz sentido eu pôr isto em Mono, porque eu tenho aqui uma panorâmica que joga com esquerda e direita, ok? É mais por isso. Vamos desligar o Reverb. Até se fica mais seco, né? Vou aumentar o Decay, para ver se... Aumentamos o Decay e... Vamos diminuir o volume. Ok? Agora vamos ouvir tudo. Era só para melhorar os pratos e era só para vos mostrar o que é que podemos fazer com o Reverb. Ainda com o Reverb, eu posso também ir aqui a esta voz, que vou desde já colocar. Portanto, se eu carregar este Reverb na voz, também vou ter uma melhoria. Nem foi preciso fazer nada, ok? Eu vou tirar a bateria, vou tirar o Reverb, vou pôr a voz original. Agora vou ativar o Reverb. Para esta voz. Tipo, muda, tipo, noite para o dia, basicamente. Era isso que eu vos queria mostrar. Portanto, o Reverb é um plugin bastante simples, tem aqui algumas parametrizações interessantes. Podemos configurar aqui o filtro de entrada, low cut e i cut, caso a gente queira o áudio entrar já filtrado no Reverb. Atenção que isto consome muito CPU. Se quiserem reduzir CPU, não ativem o low cut nem o i cut. Depois temos aqui o Early Reflections, que tem a ver com as reflexões primárias ou que vêm antes, digamos assim. Eu não vou estar a entrar em detalhes, porque isto já está a explicar no nosso curso. Eu queria dar aqui só um lamiré, um apanhado geral de como é que eu uso os plugins, o que é que eles são no fundo. A difusão tem a ver exatamente com o Tail, com a cauda do Reverb. Depois temos aqui o Shores, Reflect, Diffuse, Dry Wet, enfim. Isto é um pouco também brincarem com as funções e verem como é que soa, porque não há propriamente regras para o Sound Design. E se vocês ficarem até ao final do vídeo, nós já vamos chegar a algumas dicas e gatilhos-chave para vos ajudar a dominar cada vez mais esta arte. Eu não estou aqui a falar como se eu dominasse isto, porque eu continuo a ser um aprendiz. Eu estou a passar aquilo que eu já aprendi no fundo. Mas para já, Auto Pen e Reverb são dois plugins que utilizo para caraças. Depois então temos o AK-3 e o AK-8, que vamos falar aqui um pouco os dois ao mesmo tempo, porque são os dois equalizadores. Só que o AK-3 é um equalizador de três bandas, graves, médios e agudos, e o AK-8 é um equalizador de oito bandas. Portanto, podemos configurar não só graves, médios e agudos, como médios, graves, médios e agudos. Enfim, dá para jogar e controlar muito mais. Agora, eu estava aqui a pensar onde é que eu vou colocar para começar o AK-3. Portanto, Audio Effects, vamos ir aqui dentro desta voz. Eu vou tirar o Reverb para ouvirmos a voz original outra vez. E vou colocar aqui desde já, então, um AK-3, que está aqui no EQ e Filters. AK-3. E reparem, um AK-3 é bastante simples. São três knobs de graves, médios e agudos, o respectivo on-off, caso a gente queira cortar por completo. E depois aqui, frequência grave, frequência alta. E aqui os DBs, 24 ou 48. Portanto, como isto é uma voz, eu posso já cortar praticamente os graves todos. Já é uma voz feminina, uma voz aguda. Reparem. Depois, podemos também os médios manter e vamos subir os agudos. Já agora vou desligar os graves. Está mais limpo, não é? Vamos ouvir sem AK-3. Agora com AK-3. Melhorou bastante. Agora vamos pôr o Reverb à frente do AK-3, porque a minha ideia é fazer a filtragem primeiro com AK-3 e depois dar o Reverb. Não é aplicar um Reverb ao sample original, com todos os erros que ele tem, e depois eu tento corrigir com AK-3. Portanto, a ordem é sempre esta. Agora vamos ativar o Reverb. E é possível que eu tenha que ajustar o Reverb, porque já fiz alterações antes com AK-3. Vou diminuir um pouco o Dry-Wet. Agora vou fazer assim. Vou juntar aqui com o Shift, AK-3 e Reverb, Ctrl-G, e agora desative tudo. Para ver como é que dava originalmente. E agora com esta raca ativada. Agora, vamos utilizar o AK-8 na bateria como um todo. Isto é, eu vou pegar, para já vou isolar a voz, vou pegar na bateria. E vou carregar então fora do Drum Rack. Há pouco estávamos a trabalhar, no início, estávamos a trabalhar com este i-hat closed. E dentro do i-hat closed, colocámos um Auto Pen e um Reverb. O que eu vou fazer agora é colocar este equalizador de 8 bandas fora do Drum Rack. O que vai fazer com que o equalizador afete todos os elementos da bateria. Portanto, tudo o que está aqui. 1, 2, 3, 4. Basicamente são 4 samples a tocar e o AK-8 vai influenciar tudo. Quando olhamos para aqui, temos, portanto, este gráfico. E para já temos aqui 4 bandas ativas. Estão elas ativas aqui em baixo. Eu vou ativar todas para vocês verem melhor. Lá está. Eu também não quero explicar este equalizador todo ao detalhe. Porque depois ainda temos aqui esta expansão. Que dá para nós vermos melhor o que está a acontecer. E o que eu vou fazer desde já. Isto aqui é um capricho, um clichê, faz parte. É cortar aqui, nesta primeira banda, nos graves. Eu vou fazer aqui um corte por 4. E vou cortar isto aos 20 Hz. Aqui em baixo, estão vendo? 20 Hz aqui. Porquê? Porque atrás dos 20 Hz são coisas que nós não ouvimos. No nosso ouvido, o ouvido humano, não capta nada que esteja abaixo disto. Assim como não capta nada que esteja acima de 20.000. Aqui está a 18.000. Nós vamos pôr a 20.000 aqui. Ou 2 kHz. Portanto, tudo que está para lá, deste lado dos graves ou dos agudos, a gente não ouve. Portanto, podemos tirar logo. Já agora, eu também sei. Isto aqui é uma nota, é um parênteses. Eu sei que o equalizador do Ableton Live, o AK8, é bastante limitado. Isto não dá para fazer aqui muita coisa, ok? É claro que nós podemos trabalhar aqui com o Stereo, Left-Right. Também podemos trabalhar com o Mid-Side. Aqui eu vou trabalhar só com o Stereo. Temos aqui outras funcionalidades como Scala, Ganho. E já agora, estes novos todos que estamos aqui, basicamente, são estas posições. Sempre que eu mexo em qualquer destes pontos aqui, isto é, se eu mexer para a esquerda e para a direita, eu estou a mexer com frequência. É o eixo X. Reparem ali no 5, aqui embaixo. Quando eu mexo para a esquerda e para a direita, no eixo X, eu estou a mexer com frequência. Se eu mexo para cima ou para baixo, eu estou a mexer com o ganho. Portanto, com a força nesta frequência em específico. Portanto, mexer aqui ou mexer aqui vai depois do workflow de cada um a nível de precisão e de acerto. Mas, basicamente, o que eu estou a fazer aqui para já é cortar esse ruído desnecessário na bateria. No entanto, isto que eu estou a fazer, isto até deve ser feito a nível do Master. Na masterização, isto é um processo utilizado, aquilo que eu estou a fazer aqui. Para já, não vamos ouvir nenhuma diferença. Mas aqui há algumas coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, os médios é uma coisa que eu não estou a sentir muito. Nomeadamente, a tarola ou o clap. Estou a sentir pouco notório, pouco brilho. Então, nós podemos começar a subir aqui um pouco os médios, aqui nesta região. Já ouvi-se mais isto. Não estava a ouvir tanto. Vou cortar. Aqui nesta zona, também se eu quiser aumentar um pouco o punch, também posso subir aqui um pouco, para sentir mais o booming da parte grave. Porque se eu cortar aqui, faz mais lembrar aqueles bombos dos anos 80, anos 70, mais secos. Enfim, o equalizador, o AK8, dá para fazer muita coisa. Isto eu utilizo em tudo, basicamente. Utilizo em voz, utilizo em bateria, utilizo em sintetizadores, em samples. Este equalizador, para mim, serve para tudo. Serve para a parte da mixagem, para o sound design, para o mastering, até para a produção, quando quer fazer alguma coisa. Tudo bem que quando o utilizamos, deixamos de estar a produzir e passamos a mixar, porque é um audio effect, não é propriamente um instrumento ou um plugin de instrumento. É um plugin que utilizo muito e recomendo, talvez, seja o plugin que mais recomendo aqui, nesta recomendação toda que vou fazer. Uma nota que eu gostava de fazer, mais uma vez, e uma ressalva, é que eu sei que há muitos melhores plugins no mercado e que os plugins de stock do Ableton, os nativos, têm também muitas limitações. Eu só acho que é importante saberes trabalhar com isto, porque de hoje para amanhã precisas de mudar de computador, precisas de trabalhar noutra workstation, não tens os teus plugins, e tu entendendo os conceitos básicos do Ableton ou dos plugins nativos do Ableton, acabas por estar pronto para utilizar qualquer outra ferramenta. Aqui é só para teres as bases cimentadas, no fundo. Pois é claro que podes usar o plugin que quiseres, a equalização, a auto-pen, a reverb, a compressão, enfim, pois isso é contigo. E agora, de seguida, vou-vos falar do último plugin que eu utilizo mais para esta questão de sound design, para melhorar a estética, dar um efeito diferente, que é o autofilter. O autofilter também está aqui. O autofilter pode ser utilizado de várias maneiras, e o autofilter, no fundo, é como um AK8. Ele funciona de uma forma muito parecida. Só que aqui, neste caso, nós vamos aplicar este autofilter no master, ok? Já vão entender porquê. Existem muitas coisas que podem ser feitas com autofilter, e reparem que aqui nós temos um gráfico muito parecido ao do AK8, só que em vez de termos oito pontos, temos um. Eu posso trabalhar assim, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Isto é, eu neste momento tenho o corte aqui nas frequências altas, mas eu posso fazer ao contrário e trabalhar com corte nas frequências baixas. Portanto, eu quando faço isto, eu estou a fazer um filtro de passa alta. Porquê? Porque tudo o que está a passar é apenas o que está nas frequências altas, acima de 2K. Agora, se eu, por exemplo, fizer ao contrário, isto aqui é um filtro de passa baixa, ok? Depois podem-se aprofundar neste termo e no estudo desta técnica, que isto tem pano para mangas. Podíamos estar aqui a hora só a discutir e a falar de filtros de passa alta e passa baixa. Aqui neste momento estou a cortar só gravos. Portanto, tudo o que está a falar dos gravos, médios, gravos, e médios, agudos, agudos, está praticamente iluminado. Só que eu vou carregar isto no master, porque eu utilizo muito o autofilter para fazer entradas. Antes de ativarmos aqui o autofilter, eu vou dar aqui um desbloqueio neste beat, ok? Temos aqui algumas tracks já configuradas. Isto é, temos aqui dois baixos e uma bateria, e depois aqui um refrão que eu vou tocar já de seguida. Vamos ouvir um pouco do beat. Portanto, isto seria o beat em live act, ok? Agora, eu vou fazer aqui uma coisa muito rápida, que é, vou passar este samples para o arranjo, portanto, vamos fazer aqui um pequeno arranjo, ok? Portanto, oi, como está a funcionar aqui? Já agora vamos desligar o arranjo, vamos pegar em tudo isto que está aqui, estas quatro, vamos selecionar, carregar no tab, e passar aqui para o arranjo, ok? Portanto, esta voz aqui para já não vai tocar, vamos só fazer aqui, portanto, a bateria está aqui, temos aqui os dois baixos, que são estes aqui, ok? Quatro, um, dois, três, quatro, ok? E depois aqui então, à frente, vamos colocar o refrão, aqui assim, acho que é isto, né? Já agora, só para simplificar, vamos cortar aqui esta bateria, vamos fazer aqui o loop, e portanto, seria algo deste tipo, nada de especial. Ah, falta uma aqui. Uma cena bem simples, temos aqui, portanto, um arranjo verso-refrão. Agora, o que eu vou fazer é criar um género de introdução, e para a introdução, eu vou utilizar basicamente o refrão inteiro. A introdução vai ser isto, mas sem o beat. Vamos lá, vamos tirar o segundo bass, primeiro vamos começar com o primeiro bass, depois na segunda parte a introdução entra o bass, e depois então é que vem o primeiro verso. Vamos lá. Ou melhor, vamos também tirar este violino. Entenderam a ideia? Pronto. Contudo, isto faz aqui uma transição muito abrupta, né? Então, o que eu costumo fazer com o autofilter, isto é uma dica que vai servir para a vida, espero eu, é carregar o autofilter aqui, normal, aqui assim, ele está no master, portanto, vai afetar tudo. Vamos começar a brincar com ele. Estou a aumentar o filtro à mão. Entenderam mais ou menos a ideia? Portanto, isto é, o filtro, ele quando está em passa-baixa já faz uma diferença brutal. Aqui, ó. Abri mais um pouco. Agora, isto misturado com os crash e com os risers, portanto, para criar a transição, ainda vai soar melhor. Agora, para isto funcionar bem, a gente não vai estar sempre aqui com o rato a puxar para cima e para baixo. Vamos ter que criar uma automação, portanto, ativamos as automações, vamos aqui ao master, aqui no master temos então o autofilter e depois no autofilter vamos mexer com o quê? Frequência e ganho. Portanto, é a mesma lógica. Vamos procurar aqui, então, frequência, ele vai começar, vamos trancar aqui antes de o som entrar, só para não nos atrofiarmos. Portanto, o som começa aqui, reparem que a frequência vem cá de baixo, mais ou menos até a metade, já agora vamos mudar isto para 32, mais ou menos até aqui e vai subir aqui nesta zona e quando o som entra então nós vamos aqui ao autofilter e fazemos no device on metemos aqui autofilter, device on só aqui na zona onde nós temos basicamente o envelope da frequência. Vamos ouvir. está muito abafado, temos que subir um pouco mais para aqui e quando entra ao segundo baixo ele tem que subir um bocado mais ainda. Aqui, eu posso fazer um corte acima aí de surpresa olha aqui é isso? É isso? É isso? Enfim, as possibilidades são infinitas e com isto já vamos quase em meia hora de vídeo portanto vamos passar para os outros plugins e os outros plugins então agora estão mais relacionados à mixagem em si também é claro que isto ajuda no processo do sound design, são plugins que podes utilizar para o sound design, mas eu utilizo mais para finalização, não é tanto para dar aquela característica estética, mas para que eu tenha a certeza que não vai haver anulação de frequência vai estar com uma boa mixagem em todos os sistemas e coisas do tipo, ok? Vamos falar então aqui de dois plugins no Ableton, no fundo são a mesma coisa que é o mono e o bass mono, e eu utilizo estes plugins para quê? Para colocar tudo o que esteja em frequências graves na parte grave do espectro de áudio em mono, nomeadamente bass lines e kicks, especialmente bass lines porque bass lines, kicks instrumentos que trabalham em frequências mais baixas, eles tendem-se a anular na imagem estéreo, muitas vezes tu não sabes, tens o baixo a tocar com o bombo e o bombo está-te a cortar o baixo sistematicamente e tu não tens percepção, e só vais ter percepção disto quando ouves a tua música em outros sistemas, nomeadamente em sistemas mono, onde há essa anulação porque o áudio fica todo colado no centro não há divisão de esquerda e direita, tudo o que tu fizeste a nível de esquerda e direita vai para o centro e quando isso acontece, perdes coisas caso não tenhas feito uma boa mixagem, e para mim regra fundamental, sempre temos um bass, por exemplo este baixo por mais que pareça, isto não tem só frequência baixa, assim como este já vamos entender porquê, vamos perceber porquê agora esta parte, vamos colocar aqui é que temos dynamics multiband dynamics, só para vocês terem uma ideia, com multiband dynamics vamos isolar aqui o low, agora vou-vos mostrar então o que é que são os graves dessa bass line é só isto agora só os médios desta bass line e agora os agudos desta bass line eles estão cá isto é os agudos de uma bass line vamos passar este multiband dynamics vamos cortar e passar para baixo de baixo, aqui, para este vamos para o solo olha aqui olha a bass disto é isto que nós temos de nos preocupar quando estamos a colocar em mono ou em bass mono e porquê que eu quis falar deste plugin ou destes dois plugins ao mesmo tempo porque eles estão aqui no utilities aqui assim no utility aliás utilities, utility temos aqui o mono e temos o bass mono eu vou carregar só para vocês verem não vamos configurar mas vou carregar aqui nesta bass 2 aqui um mono e vou carregar ao lado um bass mono tecnicamente estes dois plugins são exatamente a mesma coisa só que têm configurações diferentes um deles tem configuração de mono geral e outro tem configuração de mono para baixo mas reparem que eu posso cortar este mono aqui ativar o bass mono aqui pôr este mono aqui e este bass mono desativar automaticamente portanto usar um ou outro é a mesma coisa só uma questão de rapidez como isto aqui é um baixo eu vou usar então o bass mono agora como é que eu separaria as frequências graves neste baixo por exemplo no baixo 2 como é que eu isolaria os graves para aplicar um bass mono só nos graves é aqui com o multiband dynamics portanto com este multiband dynamics o que eu vou fazer é um ctrl G com este ctrl G depois vou abrir aqui uma rack ou neste caso sim a rack e nesta rack vamos criar 3 chains portanto eu vou fazer ctrl D ctrl D ctrl D 3 chains o que é que acontece na primeira chain vamos pôr os agudos a solo na segunda chain os médios a solo na terceira chain os graves a solo e agora então se eu tocar este bass sozinho vou ouvi-lo todo mas se eu cortar a primeira e a segunda chain que é médios e agudos ou agudos e médios vou só ouvir os graves portanto nós vamos aplicar qualquer configuração de graves no baixo dentro desta chain portanto duplo clique está aqui a chain é só arrastar o bass mono aqui para dentro ok a partir deste momento todas as frequências graves deste baixo estão em bass mono e vai soar sempre igual quer seja em dois monitores ou em dois fones quer num a ideia é essa ok o mesmo podia fazer por exemplo aqui nos drums puxar aqui o mono dos drums este plugin mono para dentro do kick ele está em solo aqui portanto este kick acontece o mesmo eu teria que carregar aqui vamos até aproveitar este bass 2 vamos copiar este multiband dynamics copy vamos aqui aos drums kick drum está aqui kick drum e aqui assim então vou carregar o multiband dynamics e agora vou isolar aqui a chain não eu não copiei a chain enganei-me vou ter apagar este multiband dynamics vou aqui ao bass 2 e vou copiar toda a rack ok é a rack inteira audio effect rack com multiband dynamics e com bass mono aqui para dentro dos drums kick drum ou kick beats e depois aqui então carregar a rack entende e agora vamos ouvir só a rack de graves ou só o grave deste deste kick drum portanto tem que solar aqui os kick drums aqui assim ou a bateria solar aqui o kick drum e agora ouvir só o grave do bombo isto é o médio do bombo e isto é o agudo ok pronto era aqui só que em vez de ter um bass mono eu não preciso sequer de apagar o bass mono para pôr o mono faço só isto pau eu posso depois definir eu não esqueci aliás eu esqueci-me de dizer que aqui neste bass mono nós ainda podemos definir a range onde é que ele considera bass até onde estão a ver portanto é até aos 120 eu posso apertar isto um pouco mais ainda ok mas pronto aqui no beat eu já pus então um mono dentro dos graves do bombo e um bass mono dentro dos graves do bass basicamente é assim que eu utilizo estes plug-ins do mono e do bass mono nós podemos falar muito mais sobre isto como eu vos disse isto não é informação completa só vos estou a dar umas luzes de como é que eu utilizo estes plug-ins para melhorar a mixagem dos meus beats basicamente é isso portanto a seguir vamos falar então de compressor muito rapidamente o compressor ou compressor serve para comprimir portanto para comprimir o áudio quando ele está muito alto e para subi-lo também e nivelá-lo quando ele está muito baixo portanto ele controla os picos altos e baixos fazendo o áudio se ajustar portanto agora existem vários tipos de compressão existe nomeadamente a compressão serial compressão paralela e a compressão multibanda a compressão multibanda é feita essencialmente através deste multiband dynamics onde tu vais aplicar compressão numa range de frequência específica não é isso que nós vamos falar aqui mas sim da compressão por exemplo imagina que eu quero fazer aqui uma compressão nesta bateria portanto eu vou aqui ao dynamics portanto a cena de comprimição normalmente diz-se que é dynamics são os dinâmicos é através dos dinâmicos que depois tens compressão limitação e outras funcionalidades relativamente à compressão de áudio portanto eu vou carregar aqui o compressor essencialmente é aqui eu utilizo esta parametrização aqui para trabalhar porque tu podes trabalhar assim ou assim eu uso esta aqui para trabalhar e é aqui então que tu podes configurar o compressor eu para já neste vídeo não vou fazer aqui nenhuma compressão uma coisa que eu utilizo muitas vezes com o compressor sem configuração nenhuma é quando o áudio está muito baixo e eu não consigo aumentá-lo a nível do mixer eu aplico um compressor então para subir o output aqui atenção tenham cuidado com isso depois podemos fazer a compressão através aqui do threshold e do release é também através deste compressor que podemos fazer sidechaining só que o sidechaining aqui está mais relacionado ao sound design e não propriamente à mixagem porque o sidechain é tu abrir um determinado som de acordo com uma outra track ou outro som isto é é tu meteres o sinal a ser controlado ou a sair de acordo com um outro sinal no outro audio track enfim aqui a ideia não é falar do sidechaining mas do compressor como ferramenta para comprimir áudio em tracks individuais isto é quando queres fazer compressão numa única track usas o compressor porque depois tem o glue compressor que é mais utilizado para fins de masterização e no master porque o que o glue compressor faz essencialmente portanto isto é um compressor analógico o que ele faz essencialmente é receber vários sinais de várias tracks e fazer essa mistura portanto fazer a mistura ou a colagem de várias compressões numa única track é um pouco parecido àquele conceito dos estudios analógicos antigos onde tu tinhas vários instrumentos a entrar e a ser gravados numa fita e é o glue compressor que trata esse nivelamento e é responsável por comprimir várias entradas de sinal numa única só de forma depois a passar isso para uma fita ou para uma bobina essencialmente isso era o que fazia ou é assim que funciona um glue compressor analógico e este glue compressor do Ableton é isso mesmo é um emulador analógico para fazer a compressão e a união de tudo no master e aqui sim vamos poder ouvir um pouco o poder deste compressor portanto eu vou desligar o compressor para já e vamos ouvir o beat a partir do verso portanto aqui vamos fazer um dissolo ah já agora aqui dentro dos drums eu tenho que ter cuidado porque eu tenho aqui instrumentos a sol então o beat não ia tocar todo por completo ah espera aí eu tenho aqui coisas a sol sim olha aqui isto não pode ser é aqui e é na bateria a bateria também tem aqui cenas a solo isto está desligado agora vamos ligar o glue compressor no master aliás nós podemos olhar para o master reparem que o master sem o glue compressor está em não vai além dos 7dbs se bem que eu também estou a sentir aqui algumas coisas exatamente isto está agora vamos aqui ao master outra vez no glue compressor o que ele está a fazer essencialmente é comprimir estes sinais todos que vêm portanto o drums o bass que vai para o master conforme vemos aqui está tudo aí para o master ele chega no master e é recebido carinhosamente por este glue compressor que faz então a compressão de tudo uniformemente para a gravação final a ideia do glue compressor é essa e portanto temos aqui o threshold make up dry wet range enfim é uma questão de explorarem ou de visitarem o nosso curso da bulletin live para entrarem mais a fundo em toda esta questão dos plugins por fim um outro plugin que eu gosto de usar às vezes e que é preciso ter algum cuidado é o soterador vamos aqui aos audio effects portanto eu vou escrever saturator porque está aqui no driver and caller driver and caller temos aqui o saturador eu vou carregar o saturador no master isto é um bocado arriscado ok vamos tirar o glue compressor e vamos ouvir o beat outra vez e agora com o saturador o saturador vai dar mais calor e também mais força aplica um bocado de extorsão mas o compressor também é preciso ter cuidado o compressor não o saturador é preciso ter cuidado porque ele adiciona um efeito de saturação modelando a onda portanto ele faz a modulação da onda adiciona força ou calor e isso altera o som ok o som fica diferente é preciso ter cuidado porque a saturação tanto pode ser sutil e se exagerares um bocado isto pode começar a distorcer portanto podes dar um make-up ligeiro ou se quiseres mesmo aplicar a distorção podes utilizar o saturador agora o saturador ele não é tanto para mixagem é mais para sound design no entanto eu não poderia deixar de dar aqui sei lá uma dica porque há aqui um preset man eu adoro este preset que é o a beat warmer este beat warmer dá um flavor mesmo fixo vou diminuir o dry wet só um bocado e agora vou cortar falta-lhe power olha agora enfim podes fazer muita coisa com os plugins do Ableton podes melhorar muito o teu som através destes plugins atenção eu só dei aqui linhas e traços gerais para vocês se orientarem atenção que eu não estou a utilizar os plugins da forma certíssima não estou a utilizar os plugins como mais metade das pessoas utiliza porque cada um acaba por utilizar o plugin um pouco de acordo com as suas necessidades pelo menos do ponto de vista do sound design porque depois a mixagem e o mastering é todo outro universo que precisa de mais cuidado as coisas não são assim tratadas de animo leve por isso é que eu vos disse que este vídeo ia ser meio dividido em duas partes porque temos aqui realmente muitos plugins úteis para o sound design mas depois por exemplo o compressor e até o multiband dynamics eles são mais para fins de mixagem e masterização séria não tem propriamente a ver com a parte criativa tem mais a ver com a parte de polimento de cada camada em específico ou do todo caso estejamos a trabalhar com o master por fim como eu prometi agora vamos ter aqui um pouco do able portanto vamos passar aqui apenas para o re-magic desculpem hoje não estou assim muito como vocês costumam ver aqui com o chapéu e cheio de abtrecho mas acho que o mais importante não é como eu me apresente mas sim o que eu tenho para vos dizer e aquilo que eu tenho depois de vos dizer em relação ao sound design são 10 coisas 10 coisas muito importantes a primeira é pensar no sound design para além da sintetização nem tudo é pegar num plugin e tocar fazer molde a harmonia com uma determinada distorção com um determinado som o sound design está muito para além disso ok o sound design tem a ver com a estética tem a ver com as coisas de som tem a ver com o tempo que depositas em cada segundo a nível de como é que aquilo vai soar para quem está a ouvir ok o sound design tem muito a ver com o arpo tem muito a ver com o reverb tem muito a ver com o pitch tem a ver com o desenho portanto quando mexes com o reverb com o pitch com o arpo e com essas ferramentas de manipulação de áudio tu estás a desenhar som ok portanto foca-te nisso em usar os plugins que trabalhem com o arpo com o reverse e com o pitch no Ableton Live a título de curiosidade podes entrar em qualquer sample e dentro de qualquer sample tu vais ter então a possibilidade de fazer o warp ok aqui podes trabalhar o pitch e se carregares dentro de qualquer sample e carregares na tecla R tu fazes um reverse desse sample principalmente se estives a trabalhar no arranjo por exemplo agora vou aqui para o arranjo carrego aqui neste sample e faço R reparem que o sample reverte ok portanto tudo isto é sound design nem tudo é sintetização terceira dica quebra as regras isto é ignora o que está correto esquece tudo o que aprendeste esquece tudo o que eu disse pega nos plugins e experimenta é isso que te vai levar a sonoridades muito específicas e muito originais é essa brincadeira toda que tu fazes o sinal passar por uma caralhada de efeitos um monte de parâmetros até teres um determinado som não interessa se estás a seguir uma regra ou não tem a ver com o resultado final portanto ignora as regras esquece tudo e simplesmente experimenta outra coisa muda e altera os presets dos plugins para o teu mix conforme vocês viram aqui neste vídeo nós só utilizámos presets neutros nós não utilizámos nenhum preset do Ableton para a nossa mistura isto é nós fomos ajustando o nosso preset à medida que íamos trabalhando mesmo que utilizes um preset tu podes chegar aqui conforme vimos utilizámos aqui o Beat Warmer só que a dada altura vimos que o Beat Warmer estava muito alto tivemos que reduzir o make-up portanto é isso brinca e mexe com os presets os presets não são fórmulas nem receitas prontas são atalhos que ainda assim não descartam a necessidade de algum ajuste para o teu mix cada música é uma música portanto cada música vai requerer o seu mix portanto não utilizes presets à para 5 ajusta os presets ao teu trabalho e ao teu som e por falar nisso quanto mais muda a som do áudio e quanto mais envelopes melhor portanto mais dinamismo mais aleatoriedade mais originalidade juntando tudo aquilo que dissemos até agora é automar e modelar isso faz toda a diferença portanto foca também em modelagem e em automação a seguir coloca as camadas de diferentes instrumentos analógicos separadas dos diferentes instrumentos digitais portanto arruma o teu projeto para que saibas onde é que está tudo e para que possas misturar de forma visual muito mais harmónica e até para sonoramente ter as coisas bem separadas para conseguires mexer exatamente com o que tu queres da forma mais rápida e mais precisa possível portanto separa tudo organiza o teu projeto e o teu arranjo isso ajuda muito no momento de misturar e desenhar áudio uma dica muito importante e foi um pouco o que nós tivemos a ver aqui que é evitar reverbs e delays no processo de pós-produção pós-produção tem a ver com essencialmente mixagem e mastering portanto nós não vamos estar a aplicar reverbs e delays a grandes quantidades de áudio os reverbs e os delays principalmente os reverbs conforme vimos neste vídeo por acaso não falámos de delay não utilizo tanto como o reverb mas estes são plugins que devemos usar mais no processo criativo na parte do desenho de som e não na parte da mixagem portanto quando estamos a falar de mixagem e mastering estamos a falar de pós-produção quando estamos a falar de sound design estamos no processo de produção ou de pré-produção estamos nos processos iniciais porque nós estamos a tratar ainda do pulimento final e é no pulimento final que tu vais evitar aplicar reverbs e delays porque isso vai fazer com que estes reverbs e delays se propaguem em todas as camadas que produziste e muitas vezes não é isso que pretende o que se pretende é aplicar o reverb em instrumentos em específico nomeadamente nos instrumentos tão mais nos médios e nos agudos por isso é que não se aplica reverbs em subbases nem em bases isso aí é uma técnica um bocado contraditória e um bocado estranha ninguém faz isso portanto evita os reverbs e delays no processo de pós-produção outra coisa varia os sintetizadores eles são sempre diferentes o pessoal está habituado a utilizar aqueles 3, 4 mas se utilizares outros sintetizadores vais obter outras sonoridades por muitos presets e por muitas pré-configurações que o teu sintetizador favorito tenha mudar de sintetizador vai-te obviamente abrir o leque sonoro de possibilidades e só vai ajudar no teu trabalho portanto varia-os é isso e por fim assiste muitos vídeos e aulas como este como o da KV Music Beats isso ajuda-te muito a melhorar-te como profissional e a aprendes mais técnicas a conheceres mais plugins como assim espero que tenha sido este vídeo para ti e espero que ele de alguma forma tenha te enriquecido ou que tenha te dado algumas luzes e algumas direções relativamente ao sound design e à mixagem e vou ficando por aqui foi quase uma hora de vídeo espero que tenham gostado se foi o caso não se esqueçam de deixar um like para fortalecer inscrição no canal caso tenha chegado aqui pela primeira vez eu sou o Remagic não me farto dizer estamos nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter TikTok e Discord os links estão todos na descrição e aqui em baixo conforme viram ao longo deste vídeo e conforme disse no início também estamos em www.kvmusicpizza.com onde temos a nossa loja de cursos cursos especializados em Ableton Live 11 FL Studio 2021 Marte Digital LMMS Akai e tudo isto acompanhado de mentoria individual aulas particulares online para vos dar apoio no seguimento ou no final desses mesmos cursos é só passar em www.kvmusicpizza.com está tudo por lá vou ficando por aqui despeço um pequeno abraço até ao próximo vídeo ou à próxima aula estamos juntos e rala Música